E agora estamos aqui, vamos ter aqui um momento que é surpresa, não está anunciado, ninguém sabe. Este sim vai ser o... teve aqui a Namoura, teve aqui os Ambus, teve aqui a Inês, tudo bem. Mas agora sim vai ser o momento emocional, sentimental da noite. Eu estou sempre a... há uma pergunta inevitável nas entrevistas, como é que eu comecei a tocar, porque é que eu comecei a tocar? E deve-se todo uma banda de uns tios meus, formada nos anos 60, que ainda hoje tocam, uma banda amadora, mas atravessou toda a história do rock nacional. Ainda hoje, se encontram todas as segundas-feiras para tocar só por brincadeira. E eu aprendi a tocar a vê-los no quarto de brinquedos de casa da minha avó em Águas Santas. Comecei a agarrar as guitarras e não sei o que. E houve uma certa música que foi a primeira música que eu aprendi em toda a minha vida. Então, nada melhor que convidar esses meus tios para vir aqui a dar uma perninha. Sérgio Costa Pinheiro, Pedro Araújo e Luís Me Agradeça. Vamos... Aí estão eles, aí estão eles. É o meu pediatra, além do meu tio. Para mim, é uma vergonha. Eu não sei cantar, praticamente. Não sei ser obrigado. Mas ele pediu-me... Eu vim. Como é que é, pessoal? Não sei se vocês estão preparados para o que vai acontecer aqui, mas... Acquimedics, Acquimedics. Acquimedics. People can't see me without a man to fall If I do it all Can you? You used to let him out Let him out that was And hang it out Now you don't talk so loud Now you don't seem so loud I'm out here to be scrounging Your next meal How did it feel? How did it feel? Because we've got a home Like a complete unknown Like a rolling stone You've got to find a school All right, it's not what you want You should get Season 8 Nobody has thought to live on the street And now you're going to get You used to it You say you never compromise When this was dream And now you realize You're not sitting in a pan of ice And you're sitting to the vacuum of his eyes And you say you want to make a deal Oh, how did it feel? How did it feel? How did it feel? So you're on your own How did it feel? Tchau. 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 Tchau.